Sei que está quem diga agora que canções de intervenção e tal, uma coisa que já não se usa e como sou um sou muito influenciável, na verdade, resolvi mudar de estilo e fazer agora aqui uma canção erótico-sentimental que se inspira naquelas velhas canções de namoro de janela e que se chama Ice e a Lua. Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora... Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora... Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora... Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora... O senhor embaixador andava muito atarefado, até lhe deu uma dor, portanto, ter almoçado... Mas o embaixador também se pode cansar de esperar, voltou para a barriga da mãe... Ainda há horas de sear... Ai, se a Lua, meu amor... Se fosse embora da nossa rua por uma hora... Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora... Os meninos lavadinhos de Deus Nosso Senhor vêm dar-nos papelinhos, falam de paz e amor... São as seitas e seitinhas cujo número não tem fim... Mas bem feitas as continhas... Se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora... Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora... Ele há cá uns figurões que nos deitam esta isca... Para agradar aos patrões, vamos todos para a Mavisca... Como a malta diz que não, ficam com uma dor reumática... Tenho cá a impressão de que é capaz de ser ciática... Ai, se a Lua, meu amor... Se fosse embora da nossa rua por uma hora... Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora... Há pra aí corrente de ar que até mete impressão... Andam todos a espirrar por causa da Constituição... E é tanta alergia, também há irritação... Que andam a pedir à dia... Ajuda para a constipação... Não é para a constipação, é para a conspiração... Ai, se a Lua, meu amor... Se fosse embora da nossa rua por uma hora... Ai, se a Lua, meu amor... Se fosse embora da nossa rua por uma hora... Ai, se a Lua, meu amor... Se fosse embora, na nossa lua, por uma hora, ai se a lua, meu amor, se fosse embora.